Música Dia 21 de setembro se comemora o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Dados do último censo do IBGE revelam que mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência vivem hoje no Brasil. A data chama atenção para a inclusão dessas pessoas e o Superior Tribunal de Justiça é pioneiro na implementação de ações voltadas para a acessibilidade. Marcelo perdeu os movimentos das pernas com pouco mais de um ano, quando contraiu poliomilite. Cresceu, foi jogador de basquete, mas trocou as quadras pelo direito. Hoje o advogado representa a categoria na batalha pela inclusão. Nós não queremos ninguém, nem a nossa frente nem atrás. A gente quer a sociedade ao nosso lado. Igualdade, que é o que todo mundo busca. Somos todos iguais, cada um com suas limitações. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Cotas. São algumas políticas públicas que buscam romper a barreira do preconceito e ampliar a inclusão e adaptação das pessoas com deficiência. A legislação brasileira é considerada uma das melhores do mundo e não para de avançar em vários setores. Ano passado, o Conselho Nacional de Justiça criou a Resolução 230, que orienta a adequação dos órgãos do Poder Judiciário às determinações da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Graças a essa resolução, a essa regulamentação, vários desses direitos, que em tese seriam implementáveis sem regulamentação, foram ganhando força. Em 2005, antes mesmo da resolução, o Superior Tribunal de Justiça deu início ao projeto Inclusão, com ações para garantir a adaptação e acessibilidade das pessoas com deficiência. Hoje, a corte possui cerca de 170 servidores com algum tipo de deficiência. Fernanda é uma delas. Ela conta que quando chegou ao STJ, há cinco anos, já encontrou um tribunal mais acessível. Quando eu cheguei, até antes de eu tomar a posse, as meninas já tinham entrado em contato comigo para saber o que eu precisava de adaptação, o que eu precisava mudar para o órgão estar me recebendo. Aqui, houve e há preocupação dos servidores de estar oferecendo, tanto para os servidores, como para quem vem de fora, um tribunal acessível, para todos conseguirem ter acesso. Conseguiu essa vaga na portaria de ser prisionista. Aí, não sei como que foi, foi um ano de curso para voltar para o STJ, para ficar aqui na nossa sala. É? Não estou aqui até hoje. E você gosta? Gosto demais. Trabalhei com o ministro. Wagner e Marcelo são colaboradores do STJ. Eles fazem parte do projeto Semear Inclusão, uma parceria com a APAI. São 11 portadores da síndrome de Down que passaram por curso de capacitação. E hoje trabalham na higienização de livros, setor administrativo e gabinetes do tribunal. Eu sou pontual. Se eu chegar um pouco tarde, tipo 9, 4 minutos, é o meu máximo. Atenção, muito respeito, o que é importante. O quadro funcional do STJ conta ainda com o apoio de estudantes com deficiência auditiva que trabalham com a digitalização de processos. Ações que ampliam o horizonte de quem convive com limitações. Eu sinto bem aqui, trabalho aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma